Fala seus insanos, estamos aqui em Mickey Mouse, The Magic Quest Cara, vamos ver aqui se nós conseguimos jogar de dois Porque emulador é emulador, não, emulador não é aquelas coisas, né? É, não... Vamos lá, vamos pular tudo aqui só pra fazer um teste mesmo Esse jogo é um jogo top Eu não sei, eu acho que joga um de cada vez, se eu não me engano Ah, ele pula... Não, pera... Só um, dois simultaneamente Tem que configurar o meu Tem que configurar o seu controle? É... Aperta Start aí, cara Tô apertando É, uma vez em cada mesmo Morrei, só porque eu acertei Então vamos fazer o teste então Que chato... Eita... Você não está na mente? Por que pode fazer com os quadros? Não sei... É... Ué... Mas eu não entendi, eu morri... É você agora... Eu não tô cozinhando a perta nada? Ah... Tem que ser outro jogo então Bem... É você viu, é uma vez em cada mesmo, cara Seu chato... Eita... Agora vai você jogar aí. Jogue aí e a hora que você morrer sou eu. Que chato, você fez eu morrer a tua. Eu não sabia. Não é os dois, mano. Geralmente é difícil o jogo assim. Apesar que... é que nem Mario mesmo, né? Você lembra de Mario? Mario também é assim, é uma vez de cada. Tipo, torcer para um morrer, né? Que sono, cara. Nós estamos gravando isso de noite, cara. Eu não estou com sono mesmo. Mas você não sente sono mesmo, né? Mas para acordar, para ir para escola, não te acorda, né? Ah, esse vídeo vai ser curtinho, né? Vamos fazer umas duas fazinhas aí. Se você ficar apertando rapidinho, não é para ler, mano. Vamos rápido. Eu não sou da história. Não estou nem da história. Nossa, você não... Nossa, puta, olha lá. Eu sempre joguei Zelda sem ver a história. Eu sempre tenho raiva da... Mas aí o Zelda... O Zelda você tem que entender um pouco a história, porque senão você não passa mesmo, cara. Aí depois fica lá. Tio, ajuda eu a passar lá. Toca e arrow, cara. Nu... Eu... 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 healchark pra mim, é isso? Você... Mas aí você não passa 100%, cara? Ser game sharkeere. Estão mais difícil... Não. Mas hoje é legal para lá. Hihihihihihihihihihihi Eu ganhei um centavo com esse cara, eu faço só para diversão mesmo Nossa Leonardo, assustou cara É que não tem facecam, se tivesse facecam o pessoal ia ver eu levando isso Morreu Nossa cara, que rebelde Nossa, esse Mickey é do mal, hein Nossa cara, mais um, mais um Aeeeeee Tipo, não é que eu estou torcendo, é que eu quero jogar um pouquinho É para matar Deu merda Não, não deu não, mas apareceu o emolador aí que eu apertei uma coisa que não tinha nada a ver Vamos lá 310 Qual que é o botão que você... Jogar? É Quadrado Nossa, o meu está configurado totalmente diferente Quadrado digno do Playstation Quadrado do Playstation Quadrado do Playstation não é O meu está triângulo Mais um Você é a pessoa que tem Cara, é triângulo, cara Triângulo Quadrão, por isso que eu estou falando, você que está falando que eu estou teimando, mas não é É que o meu controle foi configurado diferente Vai cortar com você Ai, sai daqui, cara Eu não quero falar com você não, você é chato Sai daqui, sai daqui Aí você fica esse cara Como eu não estou lendo história, eu não sei Mas é um jogo que eu gosto Desde pequeno Eu vou tentar traduzir Você tem que passar a fase Só isso e recuperar alguma coisa que eu não sei o que é Se for princesa, essa história é muito genérica É, não tem que se duvidar nisso E aí ele some como o mestre dos magos Nossa, o Nardo para, cara Eu sei se eu não sou Ele falou Falou Eu, tamo matando Vai, 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 vai Não é assim que você estava, tio? Mas é você, sacana, né? Eu não consigo nem pegar esse negócio Meu, que merda Frame skip Vamos lá Eu sou ruim Eu também Mas eu sou melhor Que o próprio Pro Quem quiser me adicionar na Steam é Leonardo Gamer 424 Ah, viu? Como achar Leonardo na Steam, hein? Na Steam Você que tem Steam aí E eu morri Ah, eu morri Que legal Bom, eu, 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 eu Eu não quero mais jogar Continuando aí Continuando E pronto Bom Então, eu morri Eu já não quero mais jogar, hein? Joguei Leonardo Você quer saber? Eu vou fazer você Eu vou fazer você Eu vou fazer você ganhar sabe como Cara, eu vou comer meu lanchinho Meu lanchinho Meu lanchinho A saudade do tempo da escola é isso. Só o pré mesmo, né? Mas é o pré, né, mano? Eu cantava na terceira. Meu Deus! Beyblade! E tem a terceira série de cantar o Z. Não, na terceira eu não cantava mais, não. Não tinha mais isso. No meu tempo, nós cantava ainda no nacional. Se eu cantasse o internacional, não podia entrar na escola. Mentira! É sério? Não podia entrar na escola. Tô zoando não, né? Tô zoando não, né? Mas fazer a fila, né? Dá pra tudo muito liberado. Eu vou virando e pirando, mas o espelho é emocional. Se der, eu só vou tomar ti. Eu tô quase morrendo, mas eu não tô morrendo. Hoje em dia ninguém é inspeita. É, eu não sei cantar. Então? Não sei nada, eu só dei cantar ali. Foi da frente. A mira, o senhor não é mais de mim, não é mais de mim. É sacanagem. Vira do capiroto. Vira. O nosso? É de uma barriga. É de uma barriga. É de uma dominar a um mundo. Ah, mano. Mano! Quase morri. Mas já? Quase! Meu Deus! Ai, morreu, já era. O vidro não está muito bom, senão. Morreu. Morreu? Morri. Aquela formiguinha do... Vida do inseto lá. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Se você quiser que a gente faça uma série desse vídeo, a gente faz... Desse vídeo? Vou fazer uma série do vídeo. Uma série do vídeo. Verdade, eu falei errado. Se vocês quiserem que a gente faça série desse jogo aqui, a gente faz... Parece meu amigo, eu vou ganhar antes de você. Então é isso. Se vocês gostaram, comenta aí embaixo. Se não gostaram, não precisa comentar. Mentira, pode comentar também. Porque é feedback de vocês aí. E like também ajuda no feedback. É, se vocês quiserem dar like aí de coração. Entendeu? Aquele velho meme. Dá like. Dá like, né? Dá like. Então... Dá like como crianças de 5 anos de vida. Então é isso. Já vamos ficar por aí. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Beijos. E tchau. Tiranitar não tem evolução para pio 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 pio. Obrigado.